Depois da feijuca da dona encrenca, fracassada, arroz com feijão, estamos aqui no Sambódromo, gravar mais um episódio. Nós vamos fazer o ensaio técnico das escolas. Se der, nós vamos desfilar. Eu não vou nem de graça. Se der, nós não. A Camila também vai falhando. Estamos animados. Vamos lá, vamos desfilar, vamos embora. Esquita para o carnaval. É para sair as vidas. Bom dia. É para sair as vidas. É para sair as vidas. É para sair. Ah, se der, nós vamos, os amarrar. É para sair as vidas. É para sair. É para sair. Estamos no alto de São Paulo, tá gostando? Próxima escola qual que é? Do Curuvi, depois... A porcada! A porcada vem! O lixo já tá aqui, ó! É, já tá lixado! O lixo já tá pronto! Mas tá lixado aqui, porque ontem saiu até que foi dar gaviões! Ah, gaviões é gaviões, né? Sem educação! Agora imagina a porcada que vai sobrar! Tá, olha lá que bonita a Marginal! Lá, Marginal, gente! Marginal, bomba! Não sei! Agora vamos descer pra encontrar minha mãe e a Camila, aquelas caras tontas! As fé estão passando mal! Alô, Toninho! Tá, ur algodão! Dê, tá, urmãtã! E aí